olá tudo bom você mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre bateria de celular mais uma vez já temos alguns vídeos aí falando sobre esse assunto mas hoje vamos responder a uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo aí nos comentários posso utilizar o celular enquanto carrega posso jogar posso mexer nas minhas redes sociais aí enquanto está carregando será que tem algum risco vai ver se a bateria vai falar sobre isso nesse vídeo pessoal deixa o like no vídeo se inscreva e ative as notificações então respondendo a pergunta posso utilizar o smartphone quando carrega sim porém tem algumas é orientações algumas informações importantes que você deve seguir enquanto for fazer isso enquanto for utilizar o celular na tomada então pode sim é utilizar o smartphone enquanto carrega porém com algumas restrições então vamos lá primeiramente vou é explicar porque que pode utilizar o celular enquanto carrega as baterias recentes de íons de lítio ela possui uma tecnologia que altera a forma como energia chega ao seu smartphone é mas como assim seu smartphone ele carrega até 100% da bateria ao chegar em 100% ele altera a corrente de energia que chega ao seu smartphone que antes era alternada ela passa a ser contínua dessa forma o celular vai utilizar a energia direto da rede e vai deixar a sua bateria de lado então não vai consumir a energia da sua bateria ela vai ficar lá em 100% e o seu smartphone passa a captar energia da rede elétrica de forma contínua assim você não força a sua bateria você não vai estar desgastando a sua bateria e sim é usando a energia da rede elétrica mas aí você pode falar que em outros vídeos eu disse que é deixar a bateria em 100% ou 0% ele vai acabar com a vida útil da bateria vai desgastar mais rápido utilizando elas ao extremo sim é verdade a bateria se você deixar ela chegar a próximo de 0 5% a zerar a bateria não é recomendável porque é ao chegar aos extremos as baterias de íons de lítio ela tende a perder a sua eficiência mais rápida vai perder a sua vida útil mais rápido então como vou deixar ela a 100% qualquer risco pessoal não é você utilizar ela em 100% e sim você está sempre completando ela 100% por exemplo você carregou chegou em 100% você vai lá remove do carregador utiliza ali cerca de 10 20% vai lá e coloca de novo até ela chegar em 100 o que prejudica é isso pessoal você está sempre completando essa carga porém você manter a carga da bateria em 100% e está utilizando aí na tomada com 100% não vai ter nenhum desgaste não vai estar utilizando a sua bateria e sim apenas a corrente elétrica da sua tomada então não tem problema só reforçando o que desgasta o que acaba com a vida útil da sua bateria é ficar completando a carga em 100% ou deixar zerar a sua bateria ou ficar aí próximo de zero então espero que você tenha entendido se tiver alguma dúvida fala aqui nos comentários aí abaixo mas vamos lá quais são as restrições eu posso utilizar o celular enquanto carrega sim porém com algumas restrições quais são elas primeira não fazer isso enquanto está chovendo bastante enquanto está tendo trovoada raios queda de energia porque que isso é perigoso pessoal pode haver uma descarga elétrica próximo da sua casa na rede elétrica essa corrente de energia pode acabar chegando até o seu smartphone e acabar prejudicando queimando o seu aparelho então não é recomendado você fazer isso enquanto está chovendo com relâmpagos e raios aí seria um grande risco você fazer isso e a segunda restrição pessoal que é uma informação importante é que você antes de utilizar na tomada deixe que a sua carga atinja pelo menos aí cerca de 50% por que isso é não sei se você já percebeu mas quando seu smartphone está com pouca carga e cerca de 5 10% que você coloca na tomada principalmente celulares com tecnologia turbo power ele tende a esquentar muito pessoal quando a carga está baixa até ele chegar em cerca de 20 30% ele vai esquentar demais pessoal ele tende a esquentar mais no início da carga então é recomendado você deixar ele carregar até pelo menos 50% e aí você começa a jogar utilizar o smartphone quando está carregando não tem problema aí ele chegou a 100% continua utilizando não remova da tomada para que assim você não tem aquele problema de estar completando sempre a carga ele vai manter em 100% utilizar a energia da rede elétrica então são essas duas restrições não utilizar em dias de muita chuva e também é deixar ele carregar primeiramente aí até 50% então essas são as restrições fazendo dessa forma você pode utilizar sim pode jogar enquanto está carregando que não vai ter nenhum problema então esse foi o vídeo de hoje pessoal espero que tenha gostado se gostou deixa aqui abaixo o seu like compartilha com seus amigos aí que gosta de jogar bastante tem essas dúvidas não sabe se pode ou não pode jogar carregando envia aí nos grupos do whatsapp e nas redes sociais divulga esse vídeo pra gente que vai dando uma força muito grande também se tiver dúvidas deixa o seu comentário aqui abaixo deixa também o seu like no vídeo e não se esqueça de inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos um grande abraço até mais valeu